E aí, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal ClayMotors. E aí, vocês estão bem? Hoje vai ser um videozinho, um vlogzinho, vou mostrar pra vocês um pouco da minha correria do dia a dia aí, né? Começando um vlogzinho, quase duas horas da tarde, né? Tudo bem. E aí, a gente tem uma Audi, essa aqui é uma A3 1.8, a gente vai fazer um video bem bacana sobre ela, sobre sistemas de ABS, então não tá funcionando. Aqui, ó, esse é o motor da minha Audi A4, é uma 2010, tá indo lá pro Jairão, tá? Aqui já tá o cabeçote montado, já pra ele retificar lá, bloco, virabrequim, as bielas que eu consegui, falta uma ainda, as válvulas e as molas que eu consegui e pré-cárter. Eu preciso do outro cárter de lata que vem aqui, que não veio com o carro, mas isso aí a gente vai ter que conseguir. Tô achando o Mercado Livre na base de mil reais em um cárter desse. Dói, né? Dói. O resto de rico é fogo, gente. É fogo. Mas beleza, não é isso aí que vai fazer a gente desistir do carro, né? Bom, minha Aldona tá aqui, essas peças que estão aqui no chão, ó, são da outra BMW que tá ali fora, a gente vai falar sobre ela agora. A Audi tá aqui, a Frida. A Frida vai voltar a andar, a Frida, a Frida, a... Tá, desculpa, gente. Eu sei que eu tô me empolgando. E aqui nós temos essa 120i aqui, 118i, agora não lembro qual modelo que ela é. Acabei de lavar tudo aqui por baixo. Podem ver aí, tudo lavado. A gente vai começar a remover radiador, cárter e outras funções. Por que ela tá aqui fora no cavalete? Porque eu não quero lavar isso dentro da oficina, tá bom? Então a gente faz aqui fora. E lá fora, aqui nós estamos com aquele Jetta, que a gente não sabe se vai fazer ou não vai fazer. Ninguém decide nada desse Jetta. Esse Gol que eu tenho que terminar, uma vergonha ruim. E o meu up batido, que todo mundo pergunta, e o teu up batido? O meu up batido tá aqui, galera. Tá aí, ó. Esse aí é o meu up batido. Não tenho previsão de quando que eu vou começar a mexer nesse carro, tá? E ele tá aqui, olha só. O motor dele tá ali, todo esbagaçado. Isso aqui é o alternador dele, ó. Esse é o alternador. Então ele tá aí. É um 2015, mas tá nesse estado, né? Tem que tirar tempo pra ele agora. Olha só. Ele abre e fecha tudo normalzinho, ó. Upzinho, bem bonito. Bonito, bem bonito. E lá fora acabou de chegar um Honda Civic que a gente vai botar no elevador. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar agora, vou tirar essa BMW do elevador, do Cavalete. Ela vai pra rua. Essa BMW aqui vai entrar de relar no lugar da Audi. A Audi vai ficar aqui fora, que a gente vai começar a trabalhar nela. É ABS, eletrônica. O Civic vai nesse elevador aqui, tá? E a gente vai começar a ver o que a gente vai fazer nos dois aí, tá bom? Beleza? Hoje é só um vlogão, onde a gente vai mostrar mais ou menos como é a minha logística do dia a dia. Tem que organizar o carrinho. Tá aqui óleo da BMW. Cara, essa ferramenta, muito bom. Muito bom mesmo. Comprei lá com o meu amigo Stefani da Work Tools. Vou deixar o link dele aqui nesse vídeo. Cara, esse aqui suga todos os líquidos. Uma beleza. Eu queria muito uma dessas, faz tempo já. Olha aí turma, BMW 120 aqui no elevador, ó. Eu deixei ela com o feridão puxado e engatado a marcha. Então ela como é, entra em carga, né? Aí aparece um barulho que o cliente reclamava. Isso aqui, ó. Ó. Filtro de ar, ó. Então, tá aí o barulho. Vamos desligar ela aqui. Pra evitar qualquer tipo de problema. Olha aqui. Pronto. Vou botar ela no parking aqui. É isso aí. Vou deixar ela no neutro aqui pra eu poder movimentar. E depois, gente, agora só desliga aqui, ó. Desliga aqui, ó. Beleza? Agora desliga a chave. Pronto. Plástico no volante. Nosso padrão. Né? E é isso aí. Deixa eu sair dentro do carro aqui agora. Ai. E capa no banco tem. Capinha. Tem uma arregaçada aqui. Pronto. Deixa a capinha em dentro. Pronto. Agora é só erguer esse carro. Agora o próximo que vem pra cá é o Ronda Civic também automático. Bom. Vamos buscar ele. Vamos buscar ele. Vamos buscar um rondinho aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho que reformar essa parte aqui, ó, também. Tirar esses matinhos no final de semana. Aí o que eu quero fazer aqui, ó, turma. Essa água sempre correu aqui na frente. Quem conhece a oficina já sabe. Eu vou tirar essa areia daqui. Vou fazer o concretinho e pintar tudo. Vai ficar tudo mais bonito. Mas tudo é tempo e dinheiro, né? E agora com a Audi, cada vez mais difícil conseguir as duas coisas, tá? Aqui já tem uma capinha. Tem que botar só o plástico no volante. Vamos lá, então. Drive, olha aí, D2, D3 e D4. É isso aí. Vamos lá, então. Adoro carro automático. Carro gostoso de manobrar, gostoso de dirigir. O trânsito maluco que a gente vive, pra mim, é o melhor custo-benefício hoje que tem aí num carro é o automático. Pronto. Ó. Tem deslocamento de coxinha aí já. É isso aí. Deixa o bichinho aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir buscar a Audi. A4. Maiko, você faz isso todo dia sozinho. É, todo dia a gente faz isso solito. E aí, vocês estão gostando desse tipo de conteúdo? Isso aqui é um vídeo teste, pra ver se vocês vão querer mais vídeos, assim, do meu dia a dia, nesse estilo, tá? Tem ninguém, tem ninguém. E olha só como é que é a minha rua. Tem ninguém pra lá, tem ninguém pra cá, ó. Silêncio. Aqui, ó. Parece um ferro velho aqui na frente, mas quem conhece sabe aí como é que é o nosso trabalho. Né? Essa aqui é do meu amigo. Ele tem uma cervejaria. E ele tem esse carro por hobby. Também automática. Olha aqui o problema dela aqui, ó. Luz da ABS acesa, né? Deixa eu acender minha luz aqui, ó. Luz da ABS acesa. E agora quando eu vou andar, ó. Olha aí. Isso aqui provavelmente deva ser porque tá com fluido de freio baixo. Essa questão aí do... Luz do freio. Deixa eu fazer a volta aqui. Essa calçada é bem baixinha. A gente sobe nela aqui, sem problema. E desce aqui, ó. Deixa eu passar o outro carro. A gente vai lá. Aqui. O câmbio tá um delay. O câmbio foi feito há pouco tempo. E a Aldona... Vem pra cá. E fechou. Fechou. Vamos lá então. Essa aqui eu vou vir... Me liberta. Pronto. Vou tirar a chave. Ainda tá em as travas a ar. Bom, meu Fiesta vai ficar na rua. Não tem jeito não. Vai ficar meu Fiesta na rua aqui. É isso aí. Eu acho que esse vídeo vai ficar chato. Esse vídeo vai ficar chato. E o pessoal vai dar dislike. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vamos lá. Fechou. Agora sim. Agora eu vou começar a desmontar. E eu já chamo vocês aí pra vocês verem o que eu tô desmontando nos carros. Aí, turma. Já tirei agora o filtro de óleo aqui, ó. Vocês podem ver aí. E olha aqui. Tá o filtro aqui. Bacaninha. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Olha aqui. Vou fegar a minha bombinha de vácuo, ó. Gero o vácuo aqui. E pronto. Olha lá. Daqui a pouco ela já começa a sugar o restante aqui. Já começa a fazer que nem milkshake. E mais vácuo. E mais vácuo. E mais vácuo. Olha aí. Aí sim. Isso é uma boa troca de óleo. Show, né? Bom. Deixa eu ligar a minha tela aqui. Minha tela tá desligando aqui conforme vai passando o tempinho. Fazer mais um vácuo aqui. Pronto. Só passar um paninho agora em tudo. E aqui já pode montar o filtro sem B.O. nenhum. Show? Vamos lá. Agora vamos suspender o carro e descer o óleo. E aqui já pode montar o carro e descer 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 o carro e descer